Tá bom essa porra aí, meu! Tá por um, mas tá porra! Vai lá, Carlos! Essa é a porra! Vai lá, vai lá! É só dois chocos! Porque dois chocos tá no rio, meu! É um desonesto! É um desonesto, um desonesto! É um desonesto! É um desonesto! Dois chocos aí na porta do chão! É um desonesto! É um desonesto assim nunca, ó!